Olá amigos, aqui é aquele cara continuando a nossa série Let's Play do Persona 3 Reloads aqui no Playstation 5, o jogo que recebemos antecipado aí do pessoal da SEGA Brasil muito obrigado pela parceria e confiança, recebemos para fins de review lá no site do Flowgames o flowgames.gg, tem link aí na descrição para você dar uma lida na minha análise continuamos aqui de onde paramos, a gente tem um tempinho livre, a gente pode dar uma estudada antes de dormir, sendo aqui pessoa responsável, passando tempo estudando e tal ficamos mais inteligentes, tentando melhorar os atributos aí, pouco a pouco vai ter um sono, já estudou, muito bem manda bala aí aqui as fases da lua vão progredindo dia a dia também recebi uma mensagem de texto, uma variada o que você vai fazer hoje? se estiver livre, bora sair para algum lugar, é só me avisar se quiser ir na parte da tarde minha moto, então quer sair, eu sinto que podemos aproximar mais com uma persona, arcando carro e quimera vambora a primeira pessoa que convidou é a primeira pessoa que a gente aceita também hoje no caso né, que a gente até viu outros passeios nossa cara, você sabe como se vestir preciso comprar roupas novas, mas não tenho tempo para isso agora nos fins de semana eu só uso meu acasalho esportivo, me ajuda a manter o foco na competição e tudo mais assim, já estou pronto a qualquer hora do dia ou da noite, sabe, dedicação total cara impressionante isso se chama força mental cara, é disso que eu estou falando, não tem ninguém melhor que eu bom, não em determinação, você também manda bem, devo admitir minha moto então está se divertindo muito, acho que nos aproximamos muito hoje então qual o plano, dá para ir até encontrar um lugar para comer? passemos um pouco pelo centro comercial até dar a hora de voltar para o dormitório nossa, foi um passeiozinho meio, meio que é trefe isso aí tá, nem uma grande conversa, nem um grande passatempo todo mundo aí já se recolheu né vou colocar na segunda, até pra gente ir lá trabalhar e ir uma grana pelo menos grana e atributos né isso aí nesse comecinho estou achando o melhor uso do nosso tempo ó tá duro trabalhando aí, vai vir dinheiro ó me deram uma chica de café feromônio, especialidade da casa no intervalo ó tive que ouvir umas donas de casa reclamando que o café feromônio não funciona bom trabalho, aumentei o valor da sua hora, continue assim ó aqui está o pagamento de hoje, tente gastar bem sempre pô ali ó, ia charme e coragem tá, numa tacada pô, vem a grana e vem essas duas os dois traços aí ah subiu ó, coragem foi o primeiro então a melhorar aí a gente já libera umas interações novas ficando tarde, volto pro dormitório e tal hoje é o dia das crianças, último dia da golden week tá com bate papo piscando porque a maia quer jogar o inocente scene online e a gente vai se aproximar mais dela em breve vamo lá, vamo jogar até escurecer então fortalecer mais esse vínculo que já tava indo bem também tudo mais morro é de Shinagawa vou ver a maia oie, tava esperando você então, tô bêbado você é adulto né mano, eu já fiz 18 anos, é mó tempão vesti um kimono chique e tudo mais maia parece tá chateada merda, que saco, hora da cerveja número cifrão eu tenho que trabalhar em casa mas agora eu tô bêbada o tatamaya tá está dançou loucamente o tatamaya sentou antigamente não era assim eu nunca tinha trabalho no final de semana mas agora eu tô sem motivação pra fazer as coisas no trabalho você não gosta dele né mas sabe ai é o que eu sempre quis fazer desde criança ela tava orgulhosa mas já faz 8 anos será que eu tô só entediada queria poder beber e jogar em paz mas só assombrada por prazo de entrega apesar dos palos apertados ainda vem aqui jogar apesar não é uma palavra de verdade sabia? é porque significa a mesma coisa que apesar tá anotando? vai cair na prova eu gosto muito de como você escreve certinho na internet isso é muito 1337 Tatsuya parece realmente estar se abrindo estamos nos aproximando essa conversa ai de bate papo uol se eu disse logo fora da internet sem querer acho que eu ia morrer devia ser demitida por isso real fala pra ninguém tá não posso ser demitida quero meu emprego eu devia trabalhar né tchau ok não é feriado vai lá trabalhar bom algumas pessoas trabalham mesmo no feriado né depende do que ela faz pacote pacote próxima porta vem comendo programa de compra chegou vamos ver o que tem dentro da caixa ai ó buquê de rosa chocolatinho presentinhos bons ai é tudo na pai a noite dos caras aqui só aqueles jose senpai ainda não voltaram acho que a gente não vai pro tartar hoje e o katan disse que ia estudar no quarto o que fazer agora hein é é o que nem convida pra sair ó vamos viver nossa vida ai nossa opção trabalhar de novo né yeah lotado de gente teria que ser o mais eficiente do que o normal ó então eles estão fazendo um monte de pedidos café cheio de peromônios apesar de estar ocupado eu respondi com sinceridade a queixa sobre a lentidão do serviço ai já teve essa interação ai mandou um extra junto do salário por ter ajudado no horário de pico ai veio charme e coragem já tinha subido a coragem charme não deve faltar muito mais também vamos voltar lá vamos não aproveitando tanto assim o feriado mas a sexta-feira já é a a lua cheia eu vi as pessoas falando que a golden week acabou que deprimente sabia que coelhos podem morrer de tristeza essa migração de assunto ai bom primeiro que você não é um coelho e segundo que elas não morrem de tristeza mas sim de perda de apetite e mentira eu podia jurar que era de desgosto vou falar em tristeza eu vi uma menina do fundamental no santuário na ganac da última vez que estive lá ela parecia tão triste brincando sozinha com peninha dela fundamental sozinha lá no santuário será que ela está com um problema? é te falar algumas vezes não achou ninguém né ai ai não queria dar aula hoje ontem a noite vi um programa sobre trens na tv viajar de trem é sempre bom né pegar um com leito é o sonho de todo viajante vou falar em trens vamos falar sobre o instrumento quadrilátero que fica no teto do trem o dispositivo gera energia ao entrar em contato com os cabos acima você parece saber do que eu estou falando cara vejamos se é isso mesmo como se chama o dispositivo que ajuda a gerar força elétrica para o trem? cara não faço ideia putz não é que seja um pistão deve ser um pantógrafo né? é isso mesmo você sabe mais do que eu pensava ou talvez seja um fã de trem não foi meio por eliminação né os trens modernos em geral puxou a eletricidade pelo contato do pantógrafo com os cabos suspensos no entanto o monotrilho tem o pantógrafo escondido embaixo do trem então respondeu certo todo mundo está olhando com respeito né você deve ficar estudando até tarde? podia vir intelecto né? tá de boa acabou tem uma garotinha solitária no santuário eu ia tentar ir na reunião do do conselho ali mas como o jogo está explicitamente pedindo para ir no santuário não vou não vai ignorar isso não o jogo foi muito enfático de de ir para lá vambora olha o santuário ah cadê a ah aqui ó será que ela já estava aqui e não tinha visto? ah sou a maico mamãe e papai disseram para eu não falar com gente mas você é mal? sim muito mal não, está tudo bem sério você não está mentindo né eu não posso brincar agora eu estou com fome tem uma coisa que eu quero muito eu quero comer algo redondo e quente e fofo com fome de alguma coisa específica né uma coisa que seja redonda quente e fofa não tanta fome ah vai ter que achar isso então e aqui ó sorte sorte no relacionamento sem ENES pense em alguém com quem você tem um vínculo social seus laços podem se estreitar e se a relação que você estiver deteriorado pode ser reparada tirar sorte faz o tempo passar dependendo da sua sorte também pode se afetar seu bolso por bem ou por mal ah cara tira sorte aí vai ah é bom que eu tenho desenho de todo mundo que eu não não decorei tudo que é nome né vamos com a maia vai pensa em maia e tira sorte vai lá pelo prazer de usar tudo do jogo né espero ter uma relação mais profunda e a mensagem divina é bênçãos aquele que crê nada eu sinto uma proximidade maior com a maia sinto que a ligação que tem com maia está cada vez mais forte sorte de hoje é que a gente teve muita sorte sem preocupações financeiras no futuro por isso da sorte veio com espatuada a sorte obrigado valeu a pena hein vou ter uma nota amassada de 10 mil ienes no bolso ainda caraca tá ficando tarde melhor voltar pro dormitório pô sorte principiante ali mas deu bom demais hein não é por nada ai mesmo de volta impressão minha ou tem mais gente pegando síndrome da apatia esses dias olha por que não vamos no tártaro depois melhor a gente ficar o mais forte possível por precaução mas não tá travado o andar onde a gente foi dá uma olhada nisso depois sei que acima da apatia não é natural mas mesmo assim acho que tem algo de errado nela pode ser só pessimismo mesmo mas normalmente eu acerto quando tem algo de ruim tivesse um jeito mais fácil de entrar no tártaro nem tô falando das escadas todas a gente chega nisso a gente tem que ir até a escola entende tipo e se eu só abrisse minha porta e entrasse direto no tártaro seria perfeito para de falar bobagem por que alguém ia querer ter uma porta direta pro tártaro vai ter um computadorzinho ali vai precisar qualquer um mas não tem software a gente tem que comprar depois dá uma olhada só porque então vamos lá eles sugeriram mas eu acho que é meio roubado acho que não vai liberar o um andar novo não né acho que é só quando quando chegar na lua ali não já se acostumou assim tá cadê o progresso achava no andar 22 achamos até onde era possível missão cumprida por enquanto bom trabalho é viu não não tem achava que vai passar o tempo né jogo algum uma atividade fora ali não dá pra acreditar no no pessoal do jogo aí a reunião era segunda quarta e sexta né eu queria ir no na sala do conselho aqui cadê a só amanhã pode desenrolar ainda com a shihiro vai olá aquele dia quando você me convidou andei pensando e se não tiver problema pra você será que você gostaria de isso vamos pra casa juntos tá bom então pra me preparar tá tudo bem mesmo você quer dizer com isso? mudou de ideia? não, relaxa hein não sabe eu acho que não nada nada sabe não se estou então passando então caminhamos até o dormitório sem dizer uma única palavra Ah, desculpe. Eu sempre pensei sobre o que eu quero falar. Eu não me lembrei. Aqui é o Iwatoday, não é? Você está aqui em casa? Minha casa é o outro lado. Ah, você não avisou, pô? Desculpe. Eu me lembrei, mas eu não me lembrei. Por que eu me lembrei. Obrigado por hoje. Bom, lá apareceu a companhia, mesmo sendo uma grande conversa, aproximou mais, tá bom. Bom, lá apareceu a companhia. Então, vamos lá. Bom, da galerinha fora dos protagonistas, o melhor partido é essa aí mesmo, mas... Ei, mano, já viu quantos desses malucos estão aparecendo na cidade ultimamente? Cara, as coisas devem estar um tédio por aqui, esse é o tipo de coisa que chama atenção. Que eu saio da noite pro Tartar? Não, pô. Ah, ele falou, a gente chegou naquele bloqueio, não dá mesmo pra ir adiante? Se ela é eu, a disposição do lugar muda todos os dias, vai saber. Por via das dúvidas, talvez eu devesse conferir com vocês. Aqui, você tá tentando me deixar irritada? Programa não, só conversar, pô. Aqui, Rico, o que ele tem na cabeça pra sugerir isso? Claramente já tá mais do que na hora de eu pôr alguns limites. Você provavelmente acha que eu tô fazendo a tempestade em copo d'água, mas esse tempo parado tá me enlouquecendo. Por que os ossos demoram tanto pra curar? Ter estudado pras provas, trimestrais, se não tá estudando, é melhor começar agora. Não ficar ocupados com o Tartaro, não é como se a gente pudesse falar pra alguém que não temos tempo pra estudar, porque tamo lutando com sombras. Ah, muita fala repetida, né? Vamos lá, desenvolver. Habilidade. Mas já tá muito tarde pra ir lá nas lojas e afins, tamo. Deixa eu ver se tem coisa pra comprar, que a gente tá cheio de grana. Vamos lá. Não, aqui já... Não, acho que não faltou nada lá, não chegou nada também. Ah, o jogo deu bastante tempo pra... Conseguir pegar aí o... Os equipamentos top de linha, véi. Tá. Vamos lá, o que que tem aí, ó. Aumenta o charme... Pode ser. Simulador de namoro, escola de jovens. Sinto que ele tá no melhor o coração das mulheres, depois de cortejar as heroínas do jogo. Quem nunca aprendeu com videogame, né? Ah, e o charme, ó. Decolou aí também. Então a gente estuda um pouco no quarto pra aumentar o... O intelecto também. Fica tudo equilibrado. Ah, ali, ó. Chegou a lua. Não, falta um pouquinho, né? Ela acabou por hoje, tá? Hoje eu acho que dá pra ir no conselho aqui, ó. Vamos ver. Ah, nossa amiguinha sumiu, inclusive. Depois da reunião, acho que vou me aproximar da... Vou dar a guiri em breve. Devo passar um tempo no conselho depois da aula? Bora? Você algum tempo trabalhando com o conselho de estudos antigo, as horas voaram enquanto eu me concentrava nas tarefas. Obrigado a todos pelo ótimo trabalho de hoje. Nossa, rapidinho, né? Então, eu vou me desculpar antes. Ah, só um pouco, né? Ah, tem razão, tá? Eu sou contra o uniforme também. Ah, é assim. Ah, eu vou me desculpar. Eu vou adorar o uniforme. Eu vou te contar o uniforme do meu. Ah, tem razão, tá? Eu sou contra o uniforme também. Caraca, mas é só uma pergunta, ah, explodiu demais, está começando a confiar, está ficando amigo, imagina se estivesse virando inimigo, né? Ah, tá bom. Bom, acho que no dia seguinte a gente vai ter mais opções. Estreio, sossego, ultimamente, já se passou um mês, mas difícil de acreditar que não vão aparecer fora do Tartar de novo. Concordo, teve um aumento forte nos perdidos ultimamente, não ficaria surpreso se algo acontecesse. Um grato misterioso que eu vi na hora sombria avisou que vou passar por uma provação em uma semana. Amanhã vai fazer uma semana certinho, preciso me preparar hoje. É isso aí, mas já estamos, né? Vamos só estudar hoje mesmo, tá bom. Não problema não, só conversa. Preciso melhorar ainda mais minha capacidade de detecção para registrar anormalidade menos flagrante. Vou fazer o possível, mas já deve levar um tempo. Ao invés de confiar totalmente nas minhas habilidades, procure se preparar para todas as contíncias. Tá bom. Eu vou gravar, porque a gente passou por vários dias aqui. Tá. Vou dar uma estudada, porque o traço ficou mais para trás aí, ó. Olha, a inteligência decolando. Ah, e subiu, ó. 2-2-2. Boa demais. Uma vida perfeitamente equilibrada. E chegou o grande dia aí, ó. Sabadão. E aí, cara, tudo bem? Você sente que está ficando mais forte depois de cada batalha? Muito, pô. Ótimo, continua assim. Continua treinando. Com experiência de batalha para valer, você vai ficar pronto para qualquer coisa que aparecer. Vou me recuperar completamente logo, logo. Então, você pode contar comigo para ajudar na linha de frente. Mas não baixa a guarda, só porque eu estou contigo. Olha, a lua cheia essa noite. É a data que me avisaram. Vai acontecer alguma coisa? Melhor voltar para o dormitório por via das dúvidas. Tem um dia que a gente não tem opção, ó. E aí, vamos lá. Você ainda está fazendo isso? Ainda não. Você ainda está fazendo isso? Não há mais tempo para alguém que vai chegar. Você não vai encontrar tudo isso para mim para você. Você não consegue fazer isso para você. Você pode fazer isso para você estar aqui, então? Você tem que saber. Você tem que dizer o seu poder. Bem, a gente pode fazer isso aqui. Eu acho que você pode fazer isso aqui. Não sei se esqueça de fazer isso aqui. Mas... o poder do Pertesila é muito menor e mais grande... Mas então, o poder do Pertesila é uma coisa que você pensava. Agora, a gente vai fazer isso. Você pode dizer que o poder do Pertesila é um atento e capacita o seu poder. Um, bem. Se você está, o poder do Pertesila é um atento. Eu acho que é o que você pode fazer. Eu acho que é o que você pode fazer. É o que você pode fazer. Isso é o resultado do Shadow. O que? Você conseguiu ver? Mas, espera. O que é o resultado? Muito grande. O que é o que você pode fazer agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há dúvida. Acho que... Eu acho que você gostaria de se divertir. Eu vou te chamar de três pessoas. Obrigado. O que é isso? 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 Acho que é isso. O que é isso? Isso é muito importante para você. Você pode passar por você? A gente vai fazer isso. Vai fazer isso. O que é isso? Você também... O que é isso? O que é isso? Não, não é brilhante. Eu também vou sair. Primeiro, o que é o seu corpo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que ser uma coisa que eu tenho. O que é isso? O que é isso? É claro que você tem que me dê. Você deve ter que se já passe? Eu vou fazer isso. Não dá para isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você pode fazer isso. Eu vou fazer isso. É isso? É isso. Sim, eu vou dar uma olhada para o que você está fazendo. Você acha que é o seu líder? Bem, eu vou dar uma olhada. Então, os três pessoas estão indo para a partir. Eu acho que o Mitzro está preparando. Ah, vamos nos encontrar na cidade. Ok, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos fazer o que é isso aqui. O que vocês estão fazendo é o seguinte. A área do lado 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 do lado. Onde está o lado do lado do lado. O que? O lado do lado do lado? É que isso é um problema. Não tenho preocupado. A hora do lado está em um tempo. Claro, não tem o lado do lado. Não tem o jeito. Não, mas essa bicicleta... Essa é uma forma especial. E se tiver um problema, eu vou te ensinar. Ok, então vamos começar. Sim! U-U-U-U-U-U! U-U-U-U-U-U! Um voo tão cobrado. Sia... O que é isso? Nós estamos em pouco 200 metros. Tem um monorail para a vossa. Não vai nos dar o mecanismos. Deixe-me logo. Beleza, agora é ação no mundo real aqui. Musiquinha maneira também. Tchau. Tchau, tchau Mas isso não é o que você quer dizer... Mas o que você quer dizer... Não tem tempo de estar com você agora. Bem, você pode ser feliz para que você não conhece isso... O que você quer dizer? O que você quer dizer? Como que aconteceu? Bom, agora tem o esquema de lutar dentro do monotrilho, passar pelos vagões. Passageiro transmogrificado. Vai abrir e de repente dá um susto na gente, tomara que não. Sem tempo para isso, começa a partir as pessoas ao meio ali. Fica dando ideia. Um pouco aparece aí, ó. Falei! Ah, vamos me perseguir aí, velho. Você não sabe o que fez diferença a nossa escolha ali? Talvez, hein. Vamos testar até achar a fraqueza. Que não era essa. Não, o cara derrubou também tá bom. Não, devia ter usado no outro, mas acaba esse de vez. Não, devia ter usado no outro. Não, devia ter usado no outro. É, dá pra testar, a gente testou então. Boa. Não, devia ter usado no outro. Não, devia ter usado no outro. Não, não, devia ter usado no outro. Não, devia ter usado no outro lugar. Ou, é direto? Tá bom. Se eu soubessem encher a vida dela, né? Hum, resistiu. Necessariamente ia ter que fazer isso. Puts, também não. Ah, tem mais ou menos tempo aí, mas é chato que ela... Estou passando um a menos aí, de turno. Sem o outro ter caído ainda. Ah, ainda bem que foram pra cima da gente. Agora é um golpe a menos, né? Ah, vamos marchando pouco a pouco ali que tá... Ela recupera 5x5, a gente por... Por rodar, tá tomando ali 25. 57. É, a matemática não tá muito a favor ali. Vamos embora. Um a menos ali, só quero garantir que... Não perco o líder. Ah, errou. Puts. Muito ganancioso, né? Muito boa. Deixa eu curar agora, né? Junpei, como você falou, né? Não tem alguma coisa que aconteceu, né? E aí, só. Recupera. Junpei, não tem alguma coisa estranha, né? Por que não se torne tão rápido? Bem, eu sei o que você pode dizer. De qualquer forma, eu não tenho tempo. Ah! Ele está! Oh! Ele está escondido! Ele está escondido! Junpei! Bom, só de voltar a jogar interior né, já é uma ajuda boa, opa, ok, bom acerto Foi totalmente jogado fora, mas tudo bem Ae A gente tá aprendendo mais aí Ainda sabe ele em todos, tá bom É só com dois, tava de boa, imagina os três aqui Ae 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 Tchau, tchau. A gente já aprendeu mais sobre todo mundo aí, ó Isso aí, pega esse Vamos lá que a gente pega geral, ó Olha lá, flatality, hein Acho que tempo tem, né Tempo pra dar uma curinha, pra... Ah, não deixa pausar e salvar aqui Bom, tá bom Aqui também não Não, espera aí Deixa mesmo gravar, né Então tem nem por que dar uma opção aí, ó Menu Ah, não dá pra salvar agora, então Só vai E tô acho que o melhor aí Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver se algum ataque nosso dá bom aqui. Vou testar o mais cedo possível. Vamos aumentar nosso ataque. Não acho que ele vai ficar confuso. Não, vai. Vamos ver se não está pronto. O caos. Pega todo mundo também? Não, dá um efeito no mundo do trilho, né? Ah, pelo visto Ah, tá, caraca, que doideira, hein Talvez se a gente aumentar o próprio ataque ali O dela também não vai O que a gente tem de item aqui, ó Restaura, revive Dando de vento, vai Cinquentinha, tá bom Não é dos piores, não Eita, manda uns Minions ali Aumentar o próprio ataque, vai A gente vai precisar disso Ah, vai dar certo? Que bom Será que não dá pra desnortear ela ali, mas Vamos no chute aí, vai Que é algum deles aí, tá bom Eita O ataque foi puxado, hein Mas aqui, ó Achou outra Fraqueza ali Cura Tava precisando Cara, muito pouco dano ali Deixa eu ver É melhor deixar só pro Nosso líder atacar, ó Vê se aqui funciona Não, resiste ainda, tá Ué, aleatório pra cada bichinho desses? Agora eu fiquei meio em dúvida aqui Ah, já voltou ao Ao normal ali Rápido que a gente tem que Embaçadíssimo aqui, né Tá, vê se não cai aí Acaba com esse, não é um ataque a mais pra vir Vai acelerar mais o tempo? O que é isso? Ah, ó Três minutos aqui Cara, nesse tempo aí Não sei lá, hein Nós errou em quase todos ali, velho Ah, ela ali foi Ah, legal Deu um critico ali, mas Vai ter que curar ela Ela não pode cair de jeito nenhum Tenta não se preocupar tanto com Com o tempo na medida do possível Fala, não pode curar a própria angústia? Ou já passou? Já passou, né Então tá Ok Cara, aumentar a defesa talvez, vai Uma questão de 2 e 30 Não sei se era a melhor hora pra Pra fazer isso, mas Ah, tá com uma fraqueza desse É Cara, aquele 1,53 ali que tá Vai ter que concentrar em cima dela Vamos aumentar o ritmo aí Tipo, ataca e cura e tal E é isso, né Tipo, a gente pode curar ou Fica vivo Fica vivo aí, vai 1 e 10, não é Tem muito mais tempo pra perder, hein Tá, congelou e ficou por isso mesmo Descongelou já, pelo menos A defesa voltou 1 minuto, vai ter que ir A gente revive ele se ele cair Deu, deu, boa O relógio que era o terror Mas veio o troféuzinho de bronze De volta aos trilhos Nível pra todo mundo Pra que a gente aí tá o suficiente, né Leidamos bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me desculpe. Tchau. Tchau, 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 tchau.